Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus Brother, quantas vidas morrerão mais Brother, por que não trabalhar pela paz Família chora em luto, velam crimes absurdos Tanto sangue de inocentes Que nunca mais verão o dia amanhecer Brother, brother, a humanidade está doente demais Brother, quem foi que disse que o dinheiro compra a paz A natureza está em luto Desmatamentos absurdos Precisamos aprender a viver Pra que os dias continuem Bem-aventurado é o homem que luta pela paz Bem-aventurado é o homem que ama seus iguais Bem-aventurado é o homem que ama seus iguais Família choram em luto Desmatamentos absurdos Desmatamentos absurdos Desmatamentos absurdos Bem-aventurados Bem-aventurados é o homem que luta pela paz Bem-aventurados é o homem que ama seus iguais Bem-aventurados é o homem que luta pela paz Bem-aventurado é o homem que ama seus iguais Bem-aventurado é o homem que luta seus iguais